É, tá bom! 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 É! É, tá bom! É, tá bom! Olha só, olha que legal! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Aqui é pra reforçar a ponte, é isso! Não, não... O que eu acho mais difícil foi que unir, né? Depois que a ponte abrir, quando ela voltar, ela se unificar. Quando voltar os dois sistemas hidráulicos, é isso aí, foi que eu mais bati cabeça, mas consegui. Aí só lembrando, pra você entrar nesse modo aí, de acoplamento, o aplicador vai ser em cima da bolinha aí. E aí você segue a sequência dos números. E aí 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 E aí